Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Boniteza e Educação. Sabemos que o diálogo é elemento fundamental na compreensão educacional de Paulo Freire, pois ele é a expressão do acolhimento do outro, o reconhecimento do direito de todos dizerem-se e de pronunciarem-se o mundo que, problematizado no diálogo, alimenta a esperança de outros mundos e modos de viver. A importância do diálogo se evidencia quando, no livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire reserva a quantidade de páginas significativas para indicar que o diálogo não é um momento didático, um espaço estabelecido pelo docente como quem controla o momento e o tempo da fala. O diálogo é o ponto de partida da construção pedagógica. Uma concepção educacional como prática da liberdade, dirá o educador, ser inquieta sobre o conteúdo do diálogo. Escreveu Paulo Freire, abre aspas, Para o educador educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição, um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada, fecha aspas. Note-se que o educador, ao afirmar a centralidade do diálogo numa prática educativa libertadora, bem contorna o papel e o compromisso do educador que não se esquece educando. É preciso conversar com as pessoas, conhecer os diferentes modos como dizem o mundo, seus medos, anseios, esperanças, posto que nisto reside a base para a construção do conteúdo programático da educação. Escreveu Paulo Freire, abre aspas, Um dos equívocos de uma concepção ingênua do humanismo está em que, na ânsia de corporificar um modelo ideal de bom homem, se esquece da situação concreta, existencial, presente, dos homens mesmos, fecha aspas. É neste cenário que se deve compreender os temas geradores como ponto de partida da organização da atividade educacional. Os temas trazidos pelas pessoas oferecem um inventário de problemas, esperanças, demandas que darão sentido a uma prática educativa libertadora. O diálogo não é uma estratégia didática para começar os trabalhos, para animar as pessoas, para criar uma atmosfera de acolhimento que logo é abandonada para o monólogo daquele que supõe saber o que os educandos precisam saber. O diálogo é o alicerce da organização do trabalho educacional, pois ele permite conhecer o mundo das pessoas com quem dialogamos, lugar de onde a educação educativa parte, posto que política, posto que comprometida com a possibilidade de ampliar este mundo e os modos de ser gente. Os temas geradores se constituem numa possibilidade investigativa. O tratamento deles, em diálogo com os que os pronunciaram, é oportunidade de análise dos problemas que estes temas escondem, a possibilidade de perceber a vinculação deles com outras dimensões da vida e assim, no poder da palavra que se movimenta e promovendo a conscientização de todos nós. Escreveu Paulo Freire, abre aspas, investigar o tema gerador é investigar, repitamos, o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade que é sua praxis. A metodologia que defendemos exige por isto mesmo que no fluxo da investigação se façam ambos sujeitos da mesma, os investigadores e os homens do povo que aparentemente seriam seu objeto. Fecha aspas. Obrigado pela escuta. Fraternal abraço.